A gente gosta muito do futebol, estamos no futebol desde 1951, só que agora nós também estamos dando uma mudada para os projetos nossos, para a comunidade. E dar um grande abraço para toda a família barziana, que faz o final de semana a coisa mais linda do mundo em todos os campos por aí, centenas, milhares de jogadores jogando barza, é maravilhoso. E deixar um forte abraço para a minha família juventina, que é uma verdadeira família. Avante Juventus, um forte abraço. Aproveitando, a gente vai mandar um abraço para o nosso amigo Fonseca, que palhaço, que são nossos amigos antiguíssimos de Juventus. O pessoal da Vaz é mesmo. Vou falar alguns jogos aqui da segunda Copa Primavera, de domingo, onde o Juventus vai jogar. Então, às 10 horas, temos Oscaretas versus Vila Popular de Guaianazes. O Juventus, em seguida, 11h20, Juventus da Jacuí, Família Leal. Depois, o pessoal só um pouquinho aqui, porque eu estou pegando pelo celular aqui, é complicado. Botafogo de São Miguel e Milionários, um clássico aí de Gode e o Rogério, às 12h40. O Futebol Clube do Porto e o Internacional da Vila Rosária, às 14h20. O Jeito Moleque e o Corinthians de São Miguel, às 15h30. Então, esses aqui serão jogos com o CDC Bakiribu, e esse domingo, dia 20 do 8. Meu caro, Nelson, mais alguma informação aí, Nelson, para a gente passar? Deixa eu passar aqui, aproveitar aqui. O troféu Jair da Gosta. Vai disputar o Seno e o Afujado. Campo do Vila Isabel. Campo do Vila Isabel, final. O troféu Jair da Gosta, neste domingo, dia 20. Seno versus Afujado.